E aí galera, beleza? Dessa vez isso aqui é um mini ventiladorzinho que pluga no USB do notebook ou qualquer coisa assim. Custou acho que foi 5 dólares e 40, acho que foi isso mesmo. E aqui no Brasil é uns 40 a 30 reais, mais ou menos isso. Durou entre 70 e 80 dias o coil de rastreio. O coil de rastreio é isso aqui, não atualizou galera, já ia entrar em disputa, só estava lá no rastreio dizendo que estava na China ainda, fazia 60 dias e estava na China, já ia entrar em disputa, beleza? Aqui ó, declarado, deixa eu dar o foco aqui, peraí. Aí ó, declarado como notebook, laptop, computa, 133 gramas e 5 dólares. Isso aí, vamos abrir, abrir na mão mesmo. Aí ó, com esse negócio aqui ó. Aí ó, nossa, caixa toda amassada, todinha, olha ele aqui ó. Ó, conecta, deixa eu dar o foco aqui pra vocês. Aí ó, tem uma entradazinha, conecta aqui no USB dele, do computador. Aí ó, deixa eu ver aqui atrás. Tem o tamanho dele, esse negócio assim. Daí tem as cores ó, todas essas cores. E aí ó, tem o tamanho dele. Muito bom. Acho que eu pedi o preto. Vou tá deixando tudo aí na descrição, beleza? Deixa eu ajustar aqui, calma. Pronto. Sim galera, quem tem medo de importar aí, beleza? Tá deixando um link aí, ensinando a você como importar. E também tem o Rei do Unbox aí, que ele é novo. Dá uma ajuda lá, beleza? Vai tá tudo na descrição do link, do vídeo. Ih, não vem mais nada na caixa. Eu pensava que ele era menor lá, velho. Pelo jeito eu ia fazer o que eu gostei dele. Aí ó, já ele ser transparente, ó. O negócio dentro. Aqui tem o botão de desligar e ligar. Bem duro. O tamanho dele galera, ó. Do tamanho da minha mão. Mais ou menos. Muito bom. Acho que ele gira aqui, ó. É, ele gira. Ó. Ele gira. Você deixa como ele quiser. Eu não sei a potência dele. Vou procurar aqui e deixar aí pra vocês, beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa um gostei aí, beleza? Compartilha aí. Faz o que quiser. Se tiver alguma dúvida, comenta, beleza? E... Valeu! E aí galera, voltando aqui, eu vim trazer os detalhes aqui dele. Um mini review. Aqui ó. Embaixo, ó. Tem essas borrachinhas aqui, ó. Pra prender ele, ó. Não escorregar, ó. Tem três. Ó. As aéreas aqui são de plástico, galera, ó. Aqueles plásticos bem molinhos. Já testei ele. Gostei. Bem forte. Ele é um pouco forte. Muito bom, galera. Aqui ó, o parafuso. Deixa eu ver o parafuso. Aqui do lado também. Ele gira. Gira bem muito, ó. Até... Gira muito. Vou botar aqui pra vocês verem. Como ele fica. Ó. Não faz barulho nenhum, galera. Muito bom. Vou tá botando ele no computador pra vocês verem, beleza? Aí galera, voltando. Esqueci de falar também que a entrada dele é 5V. Tinha na caixa, beleza? E... Ele... Ele... Pesa dizer 50 gramas. Tinha na caixa dizendo ali. Ó. Vou ligar ele aqui, ó. Entrada USB. Tem um nome aqui, ó. Não tá focando. Então... Deixa eu ver se foca. Focou aí, ó. Rondião. Uma coisa assim. Hum... Bota aí meu acelerador. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Não sei se tá pegando o microfone aí. O vento. Muito bom, galera. É... 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 É isso aí, mano. É isso aí, mano.